Em Prudente, a Câmara aprovou um projeto de lei para regulamentar o trabalho dos ambulantes. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mais de 300 vendedores trabalham hoje irregularmente na cidade. A lei vai permitir que ambulantes possam trabalhar com alvará da Prefeitura. Segundo o Executivo, que é autor do projeto, o objetivo é evitar desfavorecimentos, como a concorrência desleal entre os vendedores que já possuem regulamentação, como a Aparecida, que tem um carrinho de caldo de cana. Eu acho que é bom para todos trabalhar certinho, pagar sua taxa, seu alvará, para trabalhar sossegado. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade pelo Legislativo. Em breve, os ambulantes terão que fazer um cadastramento, explica o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico. Vão se dirigir primeiramente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SEDEP, solicitando, fazendo o seu cadastro e indo até a Prefeitura para recolher. E nós vamos definir, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós vamos definir aonde cada um vai desenvolver o seu trabalho. Ainda segundo a Prefeitura, os ambulantes terão que pagar uma taxa anual em torno de 200 reais. A notícia de poder trabalhar sem medo dos fiscais e de perder mercadorias foi bem recebida pelas ruas, principalmente por quem espera há anos uma definição. Bom até porque a gente tinha um espaço fixo e parava com isso aí, né? Fica mais fácil, né? Não fica, põe para lá, põe para cá, né? Assim que a lei entrar em vigor, segundo o Executivo, os ambulantes terão espaços pré-determinados pela cidade para poderem exercer as suas atividades. Aqui no quadrilátero central, não será permitido. E que tenham tranquilidade, né? Sem aquele problema, às vezes, de achar que vai vir um fiscal, vai tomar mercadoria. Não, não é isso. É isso que nós queremos. É que trabalhe organizadamente, dentro do seu alvará. Até que a lei passe a valer realmente, a Prefeitura quer ampliar a divulgação do projeto e disse já estar comunicando os ambulantes. Quem está nas ruas quer algo que seja justo para os dois lados. Se for uma coisa boa para mim e para todo mundo que trabalha, por que não? Vamos trabalhar com honestidade, dignidade, pagar o que tem que pagar. E amém, tá certo, eu concordo. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico fica na rua Adib Jorge de Tanos, número 50, no Jardim Bom Giovanni. A Prefeitura informou que a nova lei deve ser sancionada ainda esta semana. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico